Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Folô do sol pra Deus ninguém empore Porque a galera do Pantera não é mole Grande abraço nação botafoguense Estamos chegando com mais uma edição do Botafogo News A noite desta segunda-feira Sempre pelo canal oficial do Botafogo no Youtube O youtube.com.br TV Botafogo Oficial Infelizmente o Pantera sofreu a sua segunda derrota consecutiva A terceira no Paulistão Itaipava 2015 Derrota para o Santos 3x0 aqui no Estádio Santa Cruz Mas como o campeonato é rápido Já temos a oportunidade de dar a volta por cima Já nesta quarta-feira, sete e meia da noite Contra o Capivariano fora de casa Partida importantíssima para o Botafogo Voltar a vencer e voltar a brigar de fato Por uma vaga na próxima fase do Paulistão Itaipava 2015 No programa de hoje vamos conferir Os melhores momentos da partida contra o Santos A novidade da camisa, o terceiro uniforme do Pantera E muito mais Portanto, confira agora no Botafogo News Quais são os destaques do programa de hoje A sua participação é sempre muito importante para nós aqui do Botafogo News Queremos contar com a sua participação Mande suas mensagens com críticas, dúvidas, sugestões Ou o que você quiser pelo e-mail imprensa.botafogosp.com.br Ou garanta sua interatividade pelas redes sociais Mandando a sua mensagem com a hashtag TV Botafogo Pelo Twitter ou pelo nosso Facebook O assunto agora é o Botafogo Academy Até porque na última semana autoridades do governo do Merim Estiveram presentes aqui no Estado de Santa Cruz Para assinatura da renovação de convênio aqui com o Botafogo Academy Mais dois anos para os jovens africanos participar do intercâmbio aqui no Pantera Foi assinado na última semana na sala do Conselho Deliberativo do Botafogo No estádio Santa Cruz A prorrogação de contrato entre o Botafogo Academy e o governo do Benin Para a sequência do trabalho de intercâmbio com os meninos do país africano Que desembarcaram em Ribeirão Preto em março do ano passado O convênio agora vai até 2017 E prevê a chegada de novos beninenses ao projeto desenvolvido No centro de treinamentos Manuel Leão Participaram da assinatura do contrato O presidente do Botafogo Academy Augusto César da Fonseca O presidente do Botafogo Rogério Bariza O executivo internacional do Botafogo Academy Maurício Penha Além do embaixador do Benin no Brasil Isidore Monsi Do diretor-geral para o desenvolvimento dos esportes do Benin Sou Manu El Faruque E o chefe de gabinete do Ministério dos Esportes do Benin Zakaria Lu Estamos muito felizes pela assinatura deste contrato É um projeto fundamental para o futebol do Benin Já que o Botafogo Academy tem toda a infraestrutura e profissionais capacitados Para ajudar na evolução de nossas categorias de base O governo do Benin está buscando o melhor para o nosso futebol Já que a nossa ideia é ter um time competitivo em nível africano e internacional em poucos anos O prolongamento do contrato também foi celebrado pelo presidente do Botafogo Academy Que vê no ato uma ratificação do projeto botafoguense considerado um dos maiores da América Latina Esse trabalho, na verdade, foi aprimorado E eu acho que esse aprimoramento é que fez com que houve essa renovação do contrato Nós estamos muito satisfeitos E o Benin também, como o tio Benin que está aqui, viu com os próprios olhos o que o Botafogo propõe E o que está sendo feito E como esses jogadores que aqui estão já no estágio de um ano, um ano e pouco Se desenvolveram E a ideia é que continue assim A responsabilidade é grande, mas foi feito sem o pedido O embaixador aqui, por exemplo, disse que quer ver esses jogadores que aqui estão Pelo menos alguns na seleção de base deles E nós vamos fazer de tudo para cumprir esse compromisso Iniciado em 2008, o projeto Botafogo Academy recebe jovens de todo mundo Para estágios de futebol em seu centro de treinamento em Ribeirão Preto É missão cumprida Quer dizer, a gente vem realizando um trabalho, já não é de hoje, já é de alguns anos Bons anos e a nossa responsabilidade de formar Assim como a gente forma os nossos garotos aqui A gente tem formado os garotos internacionais também E no caso do Benin não é diferente E nos próximos 24 meses A gente vai fazer uma nova seleção Aliás, vai fazer uma nova seleção imediatamente Trocando em torno de 20% mais ou menos do elenco atual Substituindo por jogadores de mais qualidade que tenham potencial de crescimento A responsabilidade nossa do Botafogo em aproveitar esses talentos aqui Não só talentos do Benin, mas talentos de todos os garotos que passam pelo Academy E a gente fala agora sobre outros esportes do nosso Pantera Porque o Botafogo Challenges estreou com o pé direito na 4ª edição da Supercopa São Paulo De futebol americano Você confere na tela no domingo aí, portanto, os rinocerontes Derrotaram o Limeira Tomahawk por 25 a 8 Em partida realizada no estádio municipal Newton Reis em Jardinópolis Com essa vitória, o Botafogo Challenges fica na liderança da Conferência Interior Leste Que ainda tem as equipes do comercial Alligators Jaboticabal Defenders Campo Grande Gravity Diggers Além do próprio Limeira Tomahawk O Tricolor volta a jogar no dia 22 de março Quando vai enfrentar o Empire, o Leme Lizards Na cidade de Leme E olha só, o Botafogo lançou o seu terceiro uniforme Durante a partida contra o Santos aqui no estádio Santa Cruz Uma camisa com a cor predominante preta e com detalhes nas cores vermelho e cinza Foi a grande novidade do Pantera Negra Que você confere de novo aqui no nosso Botafogo News A CIDADE NO BRASO 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 Abertura Abertura É, infelizmente, mesmo de roupa nova e com a estreia do técnico Mazola Júnior, o Botafogo não conseguiu fazer frente ao Santos. Foi derrotado por 3x0 na sua segunda derrota consecutiva no Paulistão Itaipava 2015. O técnico Mazola avaliou o desempenho do Botafogo, mas antes vamos conferir os melhores momentos da partida. Começo do jogo, o Denis faz o cruzamento e Giancarlo cabeceia, mas antes a falta já havia sido marcada. O Botafogo tentando chegar no comecinho da partida, mais uma vez o Giancarlo empurra o zagueiro e depois cabeceia para fora. No detalhe, mais uma vez no replay, a falta cometida pelo Giancarlo e a chance despediçada pelo Botafogo. O Santos pela primeira vez com o Ricardo Oliveira. O chute direto para fora, tiro de meta. Tem mais Santos. Gabigol tenta e Renan Rocha defende no centro do gol. De novo o chute do Gabigol e a defesa fácil, fácil de Renan Rocha. Escanteio de Lucas Lima, Ricardo Oliveira desvia e o Herley marca de cabeça na marca do pênalti. Sem marcação, com liberdade. O zagueiro marca o primeiro gol dele com a camisa Santista. Um para o Santos, zero para o Botafogo. André Santos arrisca de fora da área e Wanderlei faz boa defesa. Botafogo respondendo com André Santos e a boa defesa do goleiro Santista. A troca de passes entre Wesley e Denis termina com o chute de André Santos. Tem mais Botafogo. Denis abre a jogada com Rodrigo Andrade. A tabela é feita e a bola sobra novamente com ele. Rodrigo Andrade que perde grande chance na cara do gol. Tentou bater de primeira e mandou a bola ao lado do gol do goleiro Wanderlei. Mais uma vez para você, o próprio Rodrigo Andrade começa a jogada. O André Santos visava o passe ali para o Giancarlo. E o Rodrigo Andrade bateu de primeira mandando para fora a grande chance do Botafogo na partida. Já a lança da segunda etapa, Lucas Lima tem liberdade, bate no canto e a bola passa perto. Lucas Lima de novo, dá ótimo passe para Ricardo Oliveira que bate no canto. E Renan Rocha nada pôde fazer. Elissa Bia tenta de cabeça e Wanderlei manda para escanteio, mas já era marcado impedimento. Mais uma vez para você, Rodrigo Andrade bate a falta. Elissa Bia cabeceia. Mas o lance deve ser parado, marcado impedimento e a bola é da equipe do Santos. Já no finalzinho, a bola vai para a área e Ricardo Oliveira pega de primeira. Não dando chance para final de jogo no estádio Santa Cruz. Três para o Santos, zero para o Botafogo. Bom, acho que a primeira parte fizemos um bom jogo, até um jogo equilibrado. Salvo engano, eles tiveram gol de bola parada e ponto. Tiveram um domínio um pouco maior do jogo, sim, até pela qualidade do time deles. Mas, se eu não me engano, tiveram o escanteio e fizeram gol. Nós tivemos três chances, três finalizações interessantes. A cabeçada do Giancarlo, um chute espetacular do André e a bola do Rodrigo, que poderia até ter empatado o jogo. Aí, no segundo tempo, principalmente depois do segundo gol, houve uma queda anímica muito grande. e acarretou com a falta de ritmo, a falta de jogo, né, de alguns jogadores que chegaram um pouco mais atrasados, tiveram problemas de lesão e vão custar um pouco mais para adquirir o tão falado ritmo de jogo. Optamos pela formação, até vamos priorizar os jogadores que foram contratados para jogar, né, e para isso vamos ter que recuperar o tempo perdido, vai custar um pouco de trabalho. Acho que não é motivo nenhum de desespero, de frustração, porque você perder para o Santos, não é, nesse campeonato paulista, você perder para um time grande, mesmo em casa, eu acho que não é motivo de desespero nenhum. E a forma que, como foi, eu acho que sintetizei dessa maneira. Vamos ainda, mais um pouquinho ainda, mais uns dez dias ainda, pagar esse preço de muita gente que foi contratada para jogar e que ainda não jogou, e que vai ter que jogar nessa reta final, principalmente do campeonato. Muita responsabilidade e precisa ter muito pancho nessa reta final do campeonato. E nós não vamos ser maluco de jogar tudo nas costas da molecada, exigir muito mais do que os meninos podem nos dar, e dessa responsabilidade que está crescida agora nessa reta final do campeonato. Agora, eu penso, sei lá, no feeling que a gente teve durante a semana, e agora, principalmente na segunda parte, acho que na primeira parte não faltou nada disso, fizemos um bom jogo contra o Santos na primeira parte, no meu modo de entender. Até tivemos mais chances, mais finalizações do que eles. Agora, no segundo tempo, principalmente depois do segundo gol, aí houve a parte anímica, sim, e houve também um pouco, estamos pagando um pouco dessa situação. Jogadores que foram contratados para jogar, e que estão nessa situação de falta de ritmo, chegaram atrasados, machucaram, e ninguém aqui é louco de botar todos os moleques para jogar, arriscado, a queimar uma geração que se adivinha aí, muito interessante para o clube. Bom, e depois da palavra do técnico Mazola Júnior, vamos aproveitar agora para conferir quais foram os outros resultados desta que foi a oitava rodada do Paulistão Itaipava 2015. Rodada essa, que começou na sexta-feira com dois jogos. Marília e Quinti para Sicaba empataram em 1x1, e o Red Bull Brasil foi surpreendido em casa. Perdeu por 6x1 para o Grêmio Osasco Aldates. No sábado, mais jogos complementaram a rodada, o Ituano bateu o Rio Claro, 2 gols a 1, São Bernardo e São Bento, 0x0. Mojimirim, 2, Ponte Preta, 2, lá em Mojimirim. Palmeiras, 1, Bragantino, 0, no Allianz Parque. Fechando a rodada dos jogos de sábado, na verdade, Portuguesa, 1, Penapolense, 1, em Barueri. E o Linense perdeu em casa para o Cavariano, 2 gols a 1. No domingo, os dois jogos que complementaram de fato essa rodada, o São Paulo perdeu mais uma vez para o Corinthians. Agora, pelo Paulistão, 1x0 lá no estágio do Morumbi. E o Botafogo perdendo para o Santos, pelo placar de 3 gols a 0. Na tela, para você ver agora, a classificação atualizada do Grupo C, o grupo do Botafogo no estadual. O Palmeiras disparou na primeira colocação, 18 pontos ganhos. A Portuguesa segue em segundo 10 pontos, um ponto a mais que o Botafogo. Botafogo em terceiro, com 9 pontos na classificação. O Linense segue na 4ª colocação, com 6 pontos ganhos. E o Marília é o Lanterninha, um dos piores times do campeonato, com apenas 2 pontos ganhos no estadual. Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou o Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. É, meu amigo, não dá tempo de lamentar não. Na quarta-feira o Botafogo já tem a chance de se redimir no Paulistão Itaipava 2015. E a vítima da vez vai ser o Capivariano. Jogo na quarta-feira, às 7h30, fora de casa. Antes, vamos confirmar agora quais são os jogos da nona rodada do Paulistão Itaipava 2015. Rodada começando na terça-feira com quatro jogos. Rio Claro e Red Bull Brasil. 15 de Brasicaba e Portuguesa, os dois jogos às 7h30 da noite. 7h30, mais dois jogos. Penapolense e Linense. Bragantino e Marília, lá em Bragança Paulista. Quarta-feira, 7h30, duas partidas. O nosso Pantera contra o Capivariano, lá na Arena Capivari. E o Aldax enfrentando o Mojimirim, lá no estádio. O professor, prefeito José Liberati. Santos e Palmeiras jogam na quarta-feira, às 10h da noite. Lá na Vila Belmiro. E o Corinthians, em casa, recebe o São Bernardo também, às 10h da noite. Quinta-feira, mais duas partidas. São Paulo e São Bento, no Morumbi. 7h30 da noite. Ponte Preta e Tuano, no Moisés do Carelli, a partir das 9h da noite. Portanto, vale a sua torcida. Bande suas energias positivas para os guerreiros do Pantera, para que eles busquem esta tão importante vitória fora de casa contra o Capo Fariano. Equipes niveladas, a partir de agora, no Paulistão e Itaipava 2015. E essa vitória fora de casa seria muito importante. Que aí, como a combinação de resultados, o Botafogo pode voltar à zona de classificação, para a próxima fase do Paulistão e Itaipava, e voltar a brigar, de fato, por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, que é, de fato, o mais importante para o Botafogo nessa temporada, para salvar o calendário para o restante do ano de 2015. Estamos chegando agora ao final do Botafogo News, na noite desta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sorte ao Botafogo na próxima quarta-feira. E nós voltamos na próxima quinta-feira à noite, sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube, o youtube.com.br tvbotafogooficial. Obrigado a todos pela audiência e até lá. Botafogo Obrigado a todos pela audiência e até lá.